Depois de um ranguinho baba desse, suave, o que vocês acham que daria? Não tem não de perna, pô. Aquele modelo. Você quer pegar o pré-treino? Hoje eu vou tomar o pré-treino. Sério? Eu vou tomar hoje. Eu vim pra acelerar os caras hoje. Focado? Focado, mano. Todo treino de perna já é isso. O Magrão tá acostumado, mano. Já meia hora antes já começa a concentrar, porque, mano, treino de perna. Tipo assim, não dá pra você fazer ele normal, sacou? Você precisa de uma concentração absurda se você quiser passar do teu limite. Ainda mais porque o meu ponto fraco é perna, sacou? O que eu venho melhorando no off é a minha perna. Então, pra gente ter os resultados que a gente nunca teve, a gente precisa fazer o que a gente nunca fez. Então, mano, essa é sempre a pegada. Só que hoje é mais do que o normal, porque, mano, tamo com os monstros, né, cara? Não, 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 não. Vamos lá. Isso é o último? Isso é o último. Eu entendi essa rádio. Vamos lá pra cá. É. 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 O que você tá tomando aí meu filho? Huawei? Não indo para o treino. Nossa, o que você vai treinar? Entra treino? Entra treino né chefe, tem o meu treino ali né, quietinho. Entra treino de um bodybuilder, olha a cor. Entra treino de um influenciador, a cor. Não, isso porque ele tava tipo vermelho, amarelo e laranja, agora você misturou com essa cor aí. Aqui eu tô me motivando aqui pra ir treinar lá né, porque aqui eu coloquei o negócio mais em cima né. O Gunny tá totalmente concentrado ali, chegou aqui só cumprimentou, sem falar nada. E agora irmão, porque o que? Ele sabe que os cara vai comer a mente dele né cara, comer a mente dele. Ele não quer deixar desejar não, quer representar mano. Ele é muito competitivo, eu tenho certeza que o moleque vai representar ele vai representar. E aí 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 Vini ó, se liga o bebezinho tem esse tênis aí ó, e tipo é um tênis já que tá furado, pá, mas é um tênis que traz conforto pra ele tá ligado? Tipo, fala o bebezinho, comprou outro tênis. Não, 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 esse tênis é aqui mano, é o de treinar perna, é o tênis confortável. Então mano, tem atletas que tem essa brisa né. Eu já vi em podcast que tem tipo, atletas que tem tipo uma roupa pra treino de perna, tem uma roupa pra treino de costas. Tipo, antes de começar o treino, ele já tem aquele ritual né, o cara vai lá, coloca a roupa, porra, hoje é treino de perna, entendeu? Aí eu já coloco lá o tênis dele, de treino de perna, pá, já começa todo aquele ritual antes do treino, pra chegar no dia do treino e representar. E o bebezinho tem esse negócio aí, com esse tênis dele aí. A gente vai fazer... Extensor, rack, leg, pêndulo, três exercícios de femoral e adutor. É, não vai acabar nunca. Aguinha de coco, intra treino. Treino de perna. A missão é você conseguir tomar quantidade de intra treino sem vomitar. Esse é o mais difícil, porque o intra treino ele pesa. Então, nos exercícios mais pesados, eu vou um pouco com água de coco, do meio do treino pra frente. Aí eu entro com o intra treino, com aminoácidos e tudo mais, porque daí dá uma embrulhada um pouco mais no estômago. Quanto? Dez. Agora começa a ficar gostosinho. Gostosinho. Dez. 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 Vai, vai Vai Vai, vamos alto, vamos alto, vai em cima Eeeeh Chuuu Desceu Eeeeh Vamos Fácil, só mais um Boa Uh Boa Conduz a carga, eu tô com você aqui, eu não vou deixar você falhar Tá Mas conduz, não chinta Desce o suficiente Desce o suficiente Bora Vamo Eeeeh Vamo Dez, dez Dez, forte E sua Vamo Vamo Ótimo Um Mais Três Treze Mais uma, dez Mais uma, dez Mais uma, mais uma, vamos Bora, vai, bora, 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 bora É, filho. Começando agora, tá? O Galei, segura aqui pro Leandro me ajudar, né? Ó, aqui ó, cuidado da tua mão aqui, ó. Não, assim ó. Mas puxa, tá? Tá. Porque qualquer coisinha que você... Ela cai pra frente. Já é. Beleza? Vambora, pai. Yeah! Vai! Vai! Aí! Vai! Aí! Yeah! Vai! Vai, mano! Vai! Yeah! Uh! Vai, vai! Bora, vai, 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 vai! Uou, cara! Absurdo o peso. A gente faz do jeito que tu replica o peso e finaliza lá em cima. Assim. É isso. O lance é você não se desesperar, confiar nos dois dedinhos de ajuda. Não vai deixar você travar. Você fica lutando, lutando. A gente vai destravando. Isso. Entendeu? Sem explodir. A maioria das vezes eles fraquejam, né? É. A maioria das vezes a pessoa vai ajudar, eu quero fraqueja. Não. A hora que eu for ajudar, você tem que usar mais força ainda. Você tem que saber que eu não posso ajudar muito, você. Você tem que você dominar. Você tem ajuda. Então você controla a dor. Você quer a dor. Então vai devagar. Deixa fritar mesmo. Deixa pegar fogo. É filho, o bagulho é sinistro. Só vivendo aqui pra saber. O vídeo dá pra ter ideia não. Seis. Bora. Vai, dois, três. Três. Um. Dois. Vamos. Bora. Vai em cima. Caralho. Boa. 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 Começou agora. Vai em cima. Vai em cima. Vamos lá. Esmarca. 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 Boa. Boa. Chua. Passou a responsa, né, pai? E depois do Pérez dá até uma tristeza. Porque o cara, além de ser forte, mano, conduz o tempo todo, mano. Isso que é bizarro. Mesma coisa com todo mundo aqui. É outro esquema. Bota por que você tá aqui agora. Mostra pra mim que você quer vestir a camisa preta. Quer sair da camisa do Mauro aí. Vamos. Mostra que não é só isso. Mostra. Até agora. Bruga a mão forte aí. Calma, 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 calma. Respira. Relaxa. Pode o que você quiser. Fala já. Vai o que você quiser. Não é sua. Vambora. Vamos. Vamos. Boa. 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 Agora o barquinho pega fogo. Boa. 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 Controla bem a descida, não faz a subida completa, ok? 12. Pô, Cruz, normalmente quando eu faço hack, eu faço pé lá embaixo. Pode ser. Pode ser? Amorou. Fechou. Seu joelho tá no meu fio, né? Filho, o guetiano é tudo novo. A articulação é igual chiclete. Gente, tá tudo remendado. Me regou a areia. Eu falo assim todo dia, caraca, graças a Deus, eu estaco tudo no lugar, dá pra estourar. Controla bem, controla bem a descida. Seguro o máximo que der. Isso. Liga com a borracha. Comodar a diferença com o elástico? Contra? Não. Muita diferença. Lá em cima você sente incomodar. Deixa difícil. Controla bem a descida. Controla, controla. Isso! Bem, dá pra segurar mais e eu fiz melhor essa série. Diga com essa borracha, caralho. Vai, vem de cara essa descida. Não quer ir pro Olympia? Vem pro Olympia e segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, campeão! Um, dois, três, quatro, cinco. Boa! Imagina as próximas, né? Gabriel, vai de cara, vai de cara! Vai de cara! Vai de cara! Aqui! Volta! Aqui! Tá subindo muito! Volta! Ai, queira dor! Boa! Uh! 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 O que é que era a dor? Controla, eu fiz, você faz Acho que a gente errou a carga Entre esse pouco, mas você agora Normalmente A galera enche aqui de peso Só que tem reverse band Não tem esse controle No final, no stand Mano, duas plaquinhas fazendo nessa cadência Tipo, chegou na décima segunda já Ali no limite Os caras aumentaram duas A família é doido Aí, volta, volta, volta Não sobe tudo Desceu Isso Dá pra controlar mais que isso? Dá, boa A subida também tenta controlar Aí faz ficar difícil Agora sim Agora tá perfeito, é só manter assim Mantenha o controle de aumento Não se desespera, vai começar a ficar fora Isso Tá subindo muito já Volta Aí Isso Isso Vem, vem Vem comigo As primeiras As primeiras fez muito rápido Depois você corrigiu Mas as primeiras fez muito rápido É que você tá ali Peso te empurrando pra baixo Parece Que você tá segurando muito Mas no começo não tava Mas nas últimas ficou Ficou bom Até fica uma dica Pra quem treina sozinho Saber se tá fazendo rápido ou lento Um é cronometrar o tempo de uma série E tentar dobrar na próxima E a segunda é gravar a série E analisar seu movimento Entendeu? É importante Não fique independente Só dos professores de sala Vocês podem Vocês mesmos Autoavaliar seu movimento Bora, bebezinho Que agora eu quero ver Você já viu todo mundo Você sabe como é Ah, tô com você Chega lá pra lá Vamos sobe aqui Boa Bora Vamos Vamos Vai, abouque Vai Isso Vamos lá Vai Vai É sua Vamos Vamos Três dessas Vai Vamos lá Sobe 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 Vamos Duas dessas Ué, bricha Respira Vambora Vambora Sobe Vambora Vai Vamos Vamos Última Vai Tenta jogar o seu A força Do seu peso Força No calcanhar Que tá jogando um pouco Na ponta dos pés Joga mais pro calcanhar Aí vai ficar pesado Vai sobrecarregar É outra É outra Não aparece Uma Primeira Fácil Duas Fácil Um 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 Três Um Vambora Fácil Deixem Um 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 R$$$$$$$$ Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Liga. Aê. Boa, boa. Meu Deus do céu. O corpo sai da alma. O corpo sai da alma. O corpo sai da alma. Vai ser barulho. Vai ser ruim demais, caralho. Aê. Vamos lá. Controla, controla. Vai. 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 Boa. Alícia. Bora, amigão. Deixa. Deixa difícil. Esquece a dor. A gente tá aqui, caralho. Esquece a dor. Mostra porque você é diferente. Mostra porque você vai colher e nós não. Mostra. Aqui você... Deixa tudo aí agora. Não vai sobrar nem meia repetição. Vai ser muito devagar. É nóis. Vamos lá. Bora, caralho. 2025. Caralho. Bora. Bora. Caralho. Isso. Dá pra subir mais devagar. Você pode? Lento, lento, lento. Por que você? Por que você? Por que você? Por que você? Bora. Vai. Isso. 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 Perfeito, cara. Controla. Mas vem controla. Estamos com você. Controla. Controla bem. Controla. Vamos abrir. Segura. Vem arrancando. Vem que a gente vem te ajudando. Isso. Controla bem. Controla bem. Vem que é difícil. Vem que é difícil. Vem. Vai. Vamo, vamo, vamo. Tem mais uma. Não sobe tudo e desce agora, caralho. Tá com você. Segura. Vai. Briga. 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 Vamo. 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 Isso aí. Até o próximo episódio, gente. De repente acaba a força. Não. A 6ª eu fui e falei... Vai 10. Então. Na 7ª travou. Não, deixa 4. Deixa 4. Deixa 4. Deixa 5. É 8 mesmo? Vai, cara. Quer tentar? Eu acho que é mais seguro. Deixa 4. Deixa 4. Deixa 4. Você contra você. Você vai fazer melhor que a outra. Muita gente se preocupa muito com a carga e esquece da execução. Faz exercício batendo, utilizando força elástica. Vocês podem ver que a gente trabalha com uma carga não tão pesada, mas ela também não é leve. Na grande, na verdade, a gente faz a carga transformar pesada. Tirando a força elástica, fazendo cadência na fase excêntrica, cadência na fase concêntrica. Tirando o socão no joelho, fazendo o ponto de descanso em cima, fazendo a extensão completa da perna. A gente mantém a perna o tempo todo sob tensão. Então isso transforma que uma carga de 70% seja muito mais pesada que uma carga de 100%. Lógico. Não precisa ficar ansioso. É você. Está todo mundo junto aqui? É você. Se ele levantar, ela levanta o bagulho sozinho. Seia ele. Pode ficar suave. Você contra você. Você vai vencer você na última. Concentra, encaixa a respiração, encaixa o movimento. Pressionar no calcanhar, hein? Não na ponta do pé. Mesmo peso. Seja a melhor coisa. Você já conhece esse peso, tá, cara? Ele já conheceu. É tu. Segura, segura. Seguindo. Seguindo. Trinta. Trinta. Segura. Trinta. Tem mais sete. Vamos lá. Trinta. 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 Segura. Vai. Trinta, para segurar mais do lado. Começa segurando ai. Segura. Segura. Sobe. Agora vai ficar bom. Eu estou com você, eu não sei se despeca. Vamos lá! Vamos juntos! Vambora! Vai! Sem desespero! A gente gosta disso! Vambora! Bora! Vamos lá! Vai em cima, gente! Vai! Vai! Um! Vamos lá! Vamos lá! Aí, gente! Respira! 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 Deixa uma respiração! Fazer mais uma! Respira! Tem que segurar essa manha agora! Segura assim! Um... Dos... três... quatro... Vai. Classe, Caio, caio. Acapa! Vai! 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 Porra! Vai! Porra! Vocês são maldosos também! O quê? Sou a última... Tá eu com o Cruz ali pro braço estourando! Os dois estourando! Que força, filhão! Que peso em nós ajudando! Só colar o CP toda quinta-feira de manhã que você é melhor, fica tranquilo! Tá bom? Toda quinta é assim, neném! Não chora! Tem que mudar esse apelido, bebezinho chora muito! É, filho! Tá sério, hein, Vini? Mano, vocês são tudo doidos! Vocês ficam... Vocês ficam vendo e rindo! É louco! Tá doido! Os caras estão levando o bebezinho ao limite aí, hein! E o legal é o quê? Que você olha ali o bebezinho morrendo, gritando, aí tá o Cruz assim, ó! Dando risada! Muito psicopatia esses caras aí, mano! Isso é louco! Será que você vai... Não, vou! Tá até o final? Tá até o final! Tá evoluoso! Tem mais quatro exercícios! Não, não tem problema não! Só descansar esse aqui! Nesse três ou quatro séries, acho que a gente vai tentar progredir a carga e manter 30 repetições! Como a gente trabalhou repetições baixas, no rack a gente vai trabalhar repetições altas agora, no leg, pra avaliar o estímulo! Eu não ouvi a voz do Grand Lay no treino! Só grito! Silêncio! 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 Vamos lá! Silêncio! 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 Uuuu, vambora! Yeah baby, let's go! E agora, dá pra fazer mais um treino. Uuuu, let's go! Five, six, seven, five, ten, eight, eight, nine, eight, nine, eight, eight, ten. Uuuu, okay! Não são todos que estão preparados a buscar esse desconforto todos os dias. Então assim, por isso que eu respeito muito a atleta que tem perna muito boa. Porque aquela perna boa é resultado de um trabalho, mesmo que tenha genética, é o resultado de um trabalho duro. Mas um treino de perna te ensina muita coisa. Te prepara pra muita coisa na vida mesmo. Você precisa passar dificuldades, precisa de tempos difíceis, pra depois vir em bons tempos. Faz parte do treino de perna. Você joga muito sangue, se você comeu um pouco antes, daí aquilo ali tá fazendo a digestão. E você vem treinar esse sangue, sai tudo que tava fazendo a digestão ali, não tem mais suficiente. Então vai pra fora. Daí tá ali na... você fez ali, pressionou bastante o estômago na hora que tá fazendo o hack. Aí depois faz o lag, pressiona também. Normal, tipo assim, em algum momento da vida, alguém vai vomitar treinando perna, entendeu? Aí você tem que entender o que que te fez vomitar. Se foi um comer muito antes, se foi um intervalo, se foi um treino muito intenso. Se for um treino muito intenso, não tem o que fazer. Mas às vezes pode ter sido um pré-treino. Eu não tomo pré-treino. Os caras tomaram, eu não tomo. No pré-treino, eu tomo todos os outros, mas no treino de perna eu evito tomar. E daí o intra-treino eu tomo a partir de agora também, pra evitar isso. Que daí já foi os exercícios que pressiona bastante a barriga, né? Mas macaco velho, né? 20 anos já treinando já, então... Osana, por que que ali no pneu você faz de cabeça baixa? Porque eu gosto de ver o meu movimento. Ali é um momento que, assim, ali a gente não tá fazendo ele total. Então eu gosto de ver o ponto que eu perco a tensão no quadríceps pra já retornar o peso. Então como daí, pra não ficar só no imaginário, né? Então eu olho pra saber o ponto que vai faltar. Assim que não vai, melhor. Posso deixar aqui? Pode, pode. Na hora que eu vomitei, eu falei, cara, essa porra não vai parar não. Mas parou, ainda tô enjoado. Mas agora, bora pra cima. É bom, não, é bom que revigorou pra posterior. Então, treino de postério vai ser sinistro. Bora, Leite. Mais uma, Leite. Bora. Forte. Boa. A gente trabalha uma amplitude um pouco menor pra enfatizar bastante o vasto medial, o vasto lateral, que são as porções mais próximas do joelho. Então, calma aí, se você for falar vasto, seria? Seria vasto lateral, vasto medial. Dessa porção, até essa porção aqui. Por isso uma amplitude um pouco menor. E se a gente aumentasse a amplitude, a gente jogaria pra? Ia recrutar bastante glúteo daí. Pensar que eu senti bastante glúteo também. É. Por causa da tensão do elástico também, né? O controle, a pressão no calcanhar e a amplitude, né? Por isso que aqui a gente tá trabalhando uma amplitude um pouco reduzida. Então, a gente vai ficar com uma bunda desse tamanho e a perna pequena. Ok. Você tem um amiguinho imaginário no treino? Não. É evitar, né? Não, é evitar, né? Porque, porra, ninguém é obrigado a ficar limpando vômito. Até porque se eu vomitasse no chão, ia ser dois trabalhos. Vomitar e limpar. Então, é um lixeiro inteligente ali. Ele veio até com uma alcinha, ó. É igual uma bolsinha. Ai, caralho. É meu apoio emocional ali. Ficou bom? Do treino de ser foda de quadríceps. É porque o Donário falou que eu não tenho quadríceps, tá ligado? Ai, ele se fode junto. Porque eu tenho que construir. Vai se foder junto. A vingança é uma vadia, mano. Ai, o Leandro se fode também, daí. Ai, o clube fora mais. Quantos aqui? Ai, 15. Tá bem gostoso, mano. Agora. Vamos, caralho. Entrega. Agora mais duas, vamos. Mais uma. Tudo. Esquema é o seguinte. O treino de perna é igual quando o Rambo foi capturado. Ele ficou preso e os caras tentaram tirar informações dele. Não conseguiram tirar informação. Ele não abriu a boca. Ele não se entregou. Ou você concluiu um treino de perna que é mais ou menos assim. As máquinas tentam forçar você a falar, a desistir. Você não pode se entregar. Você tá acendendo um nível... Ah, mas é, porra. Igual o espião, porra. O espião não... O espião não entrega, cara. Pode me matar, mas eu não me entrego. É igual treino de perna. Você não vai perder pra máquina, caralho. A máquina, ela vai fazer de tudo pra você desistir. Pra você falar eu não quero mais, eu não consigo. Não. Você tem que vencer. Não vai vender a entrega. É isso aí, irmão. Não é fácil. E é muito... Pra mim, seria muito fácil eu vir e passar um treino pros caras que eles não conseguissem fazer. Só que se torna mais desafiador porque eu posso foder eles. Só que eu vou ter que fazer primeiro pra eles verem. Essa é a diferença. Entendeu? É muito fácil o treinador vir que é fácil mas eu destruí o atleta porque eu não tô fazendo junto. Então eu crio coisas impossíveis de fazer. Eu prefiro arrastar pelo exemplo. Eu faço vocês têm que entregar pelo menos igual. Mais ou no mínimo igual. Eu jamais vou pedir pra eles o que eu não consiga entregar. Eu parto desse princípio. Entendeu? É assim que você ganha o respeito do atleta. Porque muitos podem dizer você só manda fazer. É muito fácil fazer. Mandar. Agora, você fazendo obriga os caras a fazer. Essa pra mim é a grande diferença e como você ganha o respeito da equipe. Entendeu? Pra mim isso é uma forma de liderança. É como um comandante não ir pra batalha. Ficar lá no QG só mandando os caras tomar bala no peito. Não. Você tem que estar lá na frente. Como era antigamente. O rei ia junto pra guerra. Ele puxa a tropa. Ele puxa a tropa. Como que eu não vou se o meu rei tá indo. Esse é o jogo. Só que tem que ter discussão. É. Tem que querer sofrer junto com os caras. Mas é bom. É uma energia boa. É uma coisa que você vai formando um elo. Uma família que tá todo mundo junto. Ninguém fica pra trás. Você vê, a gente não deixou o Gunley desistir. A gente foi ajustando a carga pra que um que ele conseguisse dentro da capacidade dele fazer a entrega que foi pedida. A gente não se preocupa com carga. A gente se preocupa em você entregar. Em você não desistir. A gente não pode deixar um soldado pra trás. Isso não é um espírito de equipe. Espírito de equipe todos caminham lado a lado. Se ele faz uma carga menos não tem problema. Mas ele tá entregando as 15 repetições. Então esse é o objetivo. O objetivo não é fazer com que ele se sinta inferiorizado. É com que ele se sinta porra, eu tô com os caras treinando. Eu tô fazendo o treino dos caras dentro da minha condição. Mas eu tô fazendo o treino completo com os caras. Se é 15 é 15. Não tem menos. A carga não importa. O que importa é a entrega. É, mano. É o que eu falei. Não atrapalhando os caras, mano. Por mim, eu tava aqui direto. Porque a gente vê... Eu nunca vou esquecer, mano. A primeira vez que eu vi o Cruz foi uma foto que ele tava de costas, mano. Seco. Glúteo quadrado, rampo exterior. Estralando. E aí tu acompanha o treino dos caras. O Pérez também. Mano, o Donário. Todo mundo com a perna cavalar, tá ligado? E aí, você olha isso aqui e você fala. É por isso que tem um monte de gente que é atleta e tal, que não tem essa perna. Tem outros que tem. Vai ter gente que vai falar que é genética. Vai ter gente que quer falar que é recurso. mas, mano, só quem vive a parada, eu tô vivendo agora, tô fazendo essa imersão, que tu vê realmente por que os caras tão assim, por que o Pérez é atleta olímpia, essa cor. É bizarro. É bizarro. Essa flexora aqui é muito boa. Difícil você encontrar em academia essas aqui, geralmente tem a normal, né? Só que a biomecânica dela é muito boa. Então, consegue manter o tempo inteiro tensionado, não só quando tá alongando, mas na contração máxima também, ela mantém bastante a tensão. Às vezes, geralmente, quando é carga, quando é peso, chega num ponto que descansa. Aqui não, ela mantém a tensão o tempo todo. Duas. Forte. Vamos? Ok. Mais uma. Bum! Bum! Bom, então é isso aí, galera. Mostramos um pouco no primeiro vídeo o quanto é difícil você fazer uma refeição livre com uma quantidade muito grande como um atleta open faz. O Leandro, como eu faço, o Gunley já patinou um pouco mais. E mostramos hoje o quanto é difícil realizar um treino de um atleta open. Entendeu? Então, a moral da história pra vocês é que tudo nada mais é que um jogo mental. que é essa vivência é o pulo do gato. É você ver como os atletas que estão num lugar que eu quero chegar pensam como eles agem, como que eles passam um momento de dificuldade. É aí que está o pulo do gato. Você descobrir como é a mentalidade desses casos. da nossa empresa o Donaire ele voltou a viver uma vida de atleta. Voltou a treinar, voltou a fazer dieta, ele está treinando pesado, ele está treinando com atleta. Eu sou treinador, vou voltar a competir, estou treinando pesado. Então, qual é a diferença? Ele como chefe dos atletas, ele não vai te cobrar nada do que ele não esteja fazendo. Ele está fazendo dieta, ele está treinando pesado, ele teve que reorganizar toda a vida dele pra conseguir ter uma rotina com atleta, com dois filhos a filha dele, ele acorda a madrugada toda e o cara está aqui, tá ligado? Ontem, ele estava com diarreia e vômito e o cara está aqui entregando. Então, aqui a gente preza muito porque falar é muito fácil. Só que na grande da verdade, a gente vem e faz junto. Então, o exemplo arrasta. Você nunca pode entregar menos que a gente e a gente nunca vai pedir nada pra você do que a gente já não esteja fazendo. Entendeu? Então, isso aproxima muito mais. Como eu falei, você entregou o treino, teve alguns exercícios que você reduziu a carga, mas você fez a mesma repetição. A intenção nossa não é te diminuir, a intenção é trazer você junto dentro do teu limite. A gente nunca vai deixar um guerreiro pra trás. A gente vai trazer sempre junto no embalo. Entendeu? Então, aproveita essa oportunidade. Escuta, a gente nunca vai te cobrar, a gente nunca vai chamar a tua atenção que não seja pro teu bem, pro teu crescimento. Porque a gente acredita muito no teu potencial, que você é o futuro Leandro Pérez. você já caminha lado a lado com ele, fazendo um treino com o cara. Entendeu? Então, aproveita essa oportunidade. Olha onde você pode chegar. Leandro tem 31, 32, você tem 20. Você encurta, com 26 anos, você já pode estar onde ele está. Pensa, mano. Olha, 6 anos antes. Aproveita tudo isso. Aproveita, irmão. Dá teu sangue, como se fez hoje. Todo dia, como eu te falei, espírito de amador, como se estivesse começando. Sem patrocínio, sem nada, na chuva, mano. Marreto. Mas eu quero. Eu quero. É isso. Rapaziada, agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu o vídeo. Não esquece de deixar o like, mano, que é muito importante. Eu estou tentando agregar bastante para essa nova geração. Então, família, muito obrigado a todo mundo, obrigado a Deus e tamo junto. É, acho que foi puxado. Vamos, vamos, tem mais uma. Não sobe tudo e desce agora, caralho. Tá com você. Vamos lá. Segura, vamos pro lado. Vai, vai, vai. Briga, 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 briga. Briga, 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 briga. Briga, briga, briga. Vamos, vamos. Vamos. Até o próximo episódio, gente. Até o próximo episódio, gente.